Sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje estamos a gravar aqui mais um vídeo no canal de RAID3 como prometido trouxe a MT-07 de 2015 vamos trazer uma pista diferente para variar um bocado estamos sempre a traseira da Irlanda do Norte fomos para Itália Garda Lake vamos lá para a pista já aqui na pista Garda Lake vamos ver se conseguimos chacar aqui umas cavaladas com a MT-07 já estive a experimentar tá full power com uns capa cá para o vigo vamos estar aí o ronco da mota, oi-se vamos ouvir aqui o ronco da besta ronco top MT-07 branquinha top zona, vamos lá secar aqui umas cavaladas, bora Itália oi, eu fugi de traseira bora já vem aqui na RL até saca bem cavalos com oi, foi só falar, foi só falar malta, foi só falar mas estávamos a sacar bem ui, raspámos a placa da MT-07 bora mandamos aqui o visual do piloto, trocámos o capacete no último era o 46 do Valentino Rossi e trocámos para este da AGV também, branco e vermelho para combinar aqui com a MT-07, bora o ronco mesmo bruto o ronco bruto o ronco bruto até se leva bem, bora oi, travar aqui na curva aqui a cascata olha aqui ali com uma moto também, ó de atrás bora siga ah, já foi, já não tive tempo de travar ah, já foi, já não tive tempo de travar a gente já está a dominar bem a gente já está a dominar bem mesmo devagarinho aqui devagar não estamos a conseguir a raspar raspámos ali no início a placa da MT-07 da Yama esta pista é fixe só que tem muitas curvas tem curvas e não dá bem para secar cavalos mas foi, foi uma pista que eu escolhi pelo visual é fixe aqui na subida trava, ah, bolas caí devia ter travado antes bora lá bora lá tentámos raspar rl foi bruta agora não vi a primeira pessoa não vi a primeira pessoa dentro do capacete ahhh ahhh man bora, mas continuamos opa ela vai sacar já acabar quer ver ó levantou ali a roda da frente e agora tá, tá ó deixa eu ver aqui acelerar aqui nesta reta rl, rl, cabal a lavera Já é travado Ah, não temos caído Só aqui para despedida Com a Yama MT-07 Me está aqui a despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Com a Yama MT-07 Que escape MT-07 full power Com escape a Krapovic Vamos estar aqui a despedir de vocês com uma cavalada E vamos estar a ouvir aqui O ronco da moto Só o som Da moto Bora Fui Tchau 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 Tchau, tchau.